O Nubank começou a liberar empréstimos online para milhares de pessoas e hoje vou te ensinar como fazer o empréstimo no Nubank do jeito fácil e rápido. E o dinheiro cai na sua conta na hora, sem burocracia e sem precisar comprovar renda. Após a última atualização do algoritmo de empréstimo do Nubank e após a empresa anunciar o lucro trimestral de mais de 300 mil reais, o Nubank começou a liberar empréstimo pessoal através do aplicativo para centenas de novas pessoas. Nesse vídeo, eu vou solicitar o empréstimo no aplicativo Nubank junto com você. Mesmo se você está negativado e com o score baixo, você pode ser aprovado. E se essa função não estiver aparecendo no seu aplicativo, fique tranquilo que eu vou te dar dicas para fazer aparecer, beleza? Fala pessoal, seja bem-vindo ao maior canal de empréstimos online do Brasil. Eu sou o Diona Trahecimento e nesse canal eu te ensino como conseguir empréstimos online sem sair de casa através de sites e aplicativos de fintechs. Tudo de acordo com as regras do Banco Central. Aliás, eu sou certificado pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e tudo que eu ensino aqui é de acordo com as regras e com a lei. Por isso, é meu dever sempre alertar vocês sobre golpes de empréstimos online. Para evitar cair em golpes de empréstimos online, jamais pague nenhum valor antecipado, porque é proibido pelo Banco Central. A regra é sempre a mesma. Primeiro você recebe o valor do empréstimo na sua conta para depois você começar a pagar, beleza? Sabendo disso, verifica sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aperta no botão vermelho para fazer a sua inscrição e ativa o sino de notificações, porque toda semana tem vídeo novo sobre sites e aplicativos de empréstimos online. E claro, deixe aí o seu poderoso like para apoiar esse canal, beleza? Pessoal, em nossa comunidade aqui no YouTube, eu fiz a seguinte pergunta. Qual desses bancos digitais você acredita ser mais fácil conseguir um empréstimo? Em nossa enquete, mais de 50% das pessoas disseram ser o Nubank o que mais aprova empréstimos online. Agora eu quero saber de você que está me assistindo, qual banco ou fintech que você já conseguiu um empréstimo online sem sair de casa? Escreva aí nos comentários que eu vou ler todos vocês e vou trazer novos vídeos aqui no canal de acordo com a sua resposta. Se você já conseguiu um empréstimo online, por favor escreva aí nos comentários qual foi o banco ou fintech que você conseguiu esse empréstimo. Vamos para o tutorial. O primeiro passo é você entrar na sua conta, no seu aplicativo Nubank. Aqui já apareceu para mim, ó, pegar emprestado. Vocês podem ver que tem um valor aqui pequeno de R$50, mas isso já é excelente. Por quê? Porque eu vou fazer esse empréstimo de R$50, vou pagar certinho e eles vão aumentando. Daqui a pouco R$100, R$200, R$500, R$1.000, R$2.000, até R$25.000. Eu já fiz aqui vídeo para vocês mostrando que o Nubank empresta até R$25.000 de acordo com aquelas regras que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo onde eu ensino os cinco passos para ativar essa função. Eu vou mostrar para você cinco passos para ativar a função do empréstimo num aplicativo Nubank, fazer aparecer a opção aqui pegar emprestado. Esse vídeo está aqui no canal, tem mais de 300 mil visualizações e centenas de comentários dizendo que deu certo. Então, se não está aparecendo para você essa função aqui, ó, você pode assistir o nosso vídeo onde eu mostro para você como que faz para liberar essa função. Mas já que está liberado para mim, eu vou clicar aqui em pegar emprestado e vamos fazer aqui o passo a passo. Olha só, empréstimo do jeito Nubank, você no controle do início ao fim. Veja como funciona. Simule fácil, no Nubank você simula as condições de acordo com o que precisa e escolhe a melhor opção para você. Receba na hora, depois da contratação o dinheiro cai na sua conta do Nubank na hora, sem burocracia. E fique no controle, você gerencia os pagamentos de forma fácil, antecipa as parcelas com desconto sempre que você quiser. Então, vamos clicar aqui em calcular empréstimo e vamos fazer o passo a passo. Qual é o objetivo do seu empréstimo? Temos aqui algumas opções, ó. Contas da casa, reformas ou conserto, investir no meu negócio, viagem ou dívida. Eu sempre falo para vocês sobre isso daqui. Isso aqui é importante, pessoal. Porque se você faz um empréstimo para pagar contas de casa, para reformar, para viagem ou para dívida, isso deixa aqui o algoritmo um pouco com a pulga atrás da orelha, como a gente diz. Porque se você está fazendo empréstimo para esses fins aqui, não nesse caso, porque nesse caso aqui o valor é pouco, né? Mas se fosse 10 mil, 20 mil, 30 mil, sempre é bom você colocar investir no meu negócio, tá? Então, vou colocar aqui investir no meu negócio. Vamos clicar aqui em continuar e vamos ver qual é a próxima questão, ó. Quanto que você gostaria de pegar emprestado? Para mim, apareceu apenas 50 reais, ó. Temos aqui valor mínimo. Deixa eu colocar aqui 100 reais, se dá? Ó, não dá, né? Porque eles falaram para mim que é 50 reais, né? Que está lá, então eu vou colocar aqui 50 reais. Vamos colocar os 50, ó, apareceu, aprovado aqui. Clicar aqui, ó. Até quanto cabe no seu bolso por mês? Quanto que cabe por mês para eu pagar por mês? Vou colocar aqui 50 reais também, certo? Temos aqui, ó, escolha a data da primeira parcela. Você pode escolher pagar a primeira parcela até 15 de dezembro, tá? Então, eu vou colocar aqui 1º de dezembro. 1º de dezembro eu vou colocar aqui para a gente efetuar o pagamento. Primeira parcela para 1º de dezembro. Clicar aqui em OK. Vamos ver o que aparece. Então, temos aqui, ó, simular empréstimo, né, de 50 reais. Temos aqui, escolha o número de parcelas até em duas vezes. Vamos ver, tem uma vez, tem três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, né? Conforme, é, quanto mais parcelas, maior é o juros que você paga, certo? Aqui temos uma taxa de juros de 9,95% ao mês, pessoal. Lembrando que essa taxa de juros aqui é personalizada de acordo com o seu perfil dentro do Nubank, de acordo com o seu histórico dentro do Nubank, com o seu relacionamento com esse banco, tá? Porque conforme você tem aí um maior relacionamento, a taxa é menor. Eu vou colocar aqui em apenas uma parcela, tá? De 52 reais. Vou clicar aqui em escolher. Aqui, ó, simular empréstimo de 50 reais, né? Escolha uma vez, vai ser uma vez de 52 reais e 69 centavos. Primeira parcela aí, pra dia 1º de dezembro. Vou clicar aqui pra gente continuar, que eu vou estar fazendo esse empréstimo. E, pessoal, tudo que eu recomendo que vocês façam, é que vocês entrem no aplicativo de vocês e vê se essa opção está ou não está liberada para você aí no seu aplicativo, tá? Muita gente tem me relatado que nessa semana, muitos deles estão aí, é que não tinha antes, né, o pegar emprestado liberado. Depois de assistir aquele vídeo, onde eu ensinei os 5 passos, eles conseguiram aí dentro de uma semana, um mês, já aparecer liberado, tá? Então, ó, tipo de empréstimo, empréstimo pessoal, forma de pagamento, débito em conta, ou seja, no dia 1º de dezembro, eu tenho que ter esse valor aqui de 52 reais e 69 centavos na minha conta Nubank e automaticamente será cobrado aí o valor da parcela do empréstimo, tá? É assim que você paga o seu empréstimo no Nubank. Então, vou clicar aqui em Continuar. Temos aqui, ó, para sua proteção, Nubank nunca liga para clientes, pedido senha ou transferência, suspeite de pedidos urgentes, investimentos com retornos muito altos ou promessas e ligue para conhecimentos e conforme dados na conta receber o pedido, tá? Caso você tenha aqui mais dúvida, você clica aqui. Vou clicar aqui em Continuar e vamos ver que temos as informações sobre o contrato. Então, você pode ler com tranquilidade, tá? Eu recomendo que você leia com muita tranquilidade. Vou clicar aqui em Confirmar. Vou colocar a minha senha aqui. Pronto, pode colocar a minha senha, está carregando. Dinheiro do negócio, ó, tudo pronto. Agora dê um nome para o seu empréstimo. Dinheiro do negócio, vou clicar aqui em Continuar. Então, temos aqui, ó, Bons Negócios à Vista. Os 50 reais de dinheiro do seu negócio já estão esperando por você na sua conta. Sua primeira parcela vem no dia 1º de dezembro. Vou clicar aqui em Fechar, ó, ainda está zerado aqui. Vou atualizar, vamos ver se aparece. Ó, apareceu, pessoal. 50 reais, tá? 50 reais que eu acabei de tomar emprestado. É um valor baixo, eu sei que muita gente vai dizer Ah, 50 reais, mísero, 50 reais, não serve para nada. Pessoal, após eu pagar esses 50 reais no dia 1º de dezembro, eu tenho certeza que o Nubank vai aumentar esse meu limite de empréstimo. É a mesma coisa com o limite de crédito. Eu mostrei para vocês que eu comecei com o limite de crédito de 50 reais também. Hoje o meu limite de crédito já é mais de 500 reais. Então temos outras opções de empréstimos aqui que já aparecem, ó, como o empréstimo é de FGTS, mas o empréstimo que eu mostrei para você aqui é o empréstimo pessoal. Então o que eu recomendo agora, se não estiver aparecendo essa opção de pegar emprestado para você, empréstimo de empréstimo pessoal, eu recomendo que você clica nesse vídeo aqui, e esse vídeo que tem mais de 300 mil visualização, eu mostro os 5 passos para você conseguir ativar a função de pegar emprestado e fazer o empréstimo pessoal no Nubank. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo vídeo, pessoal!